Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a The Guild 3 aqui no canal do Aka, mais prazer em vocês comigo. E galera, no vídeo de hoje, nós vamos fazer muita coisa, e aconteceu muita coisa no último episódio pra esse, mas antes de eu te contar, já vou pedir pra você descer aqui, deixar aquele like, deixar aí nos comentários, pedindo por mais episódios, dizendo o que você gostaria de que a gente fizesse aqui no The Guild 3, de repente a gente pode seguir a sua sugestão aí. E se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considera se inscrever, ativar o sininho, e ficar por dentro de todo o conteúdo aí que eu trago pra vocês, tá bom? É o seguinte, galera, muita coisa pra fazer aqui, tá? A gente tá com... eu juntei uma bela grana aqui do último episódio pra esse, e eu quero mostrar coisas aqui pra vocês. Primeira coisa, a nossa esposa, né, ela está grávida novamente, né? O que é deveras interessante, inclusive foi o que a gente acabou de fazer aqui, certo? Ué, não tá? Pera, galera, será que eu estou enganado? Pera aí. Gente, eu vou tentar fazer... Ah! Não, então não... Oh, crap, galera. Eu acho que eu tinha esquecido de salvar no ponto que eu tinha parado. Era pra ela estar grávida novamente, enfim. Aparentemente não foi dessa vez. Whatever. Bom, enfim. Vamos abrir aqui, vamos habilitar aqui pra ela trabalhar novamente, né? Deixa eu pegar o meu personagem aqui e vamos... Ah, mais um empregado ali com um novo nível. Vamos habilitar aqui pra ele trazer as coisas pra cá também, né? Esse cara não... a Lizy não tem rota, mas ela tá pegando as coisas aqui e sempre vendendo, né? Só obedecendo ali as coisas que a gente colocou aqui que a gente quer manter, que são quatro qualdos pelo menos. Deveria ser cinco, né? Pra gente colocar na front store. Front store não tô colocando cinco, tô. Whatever. Ah, e são alguns planks aqui também que não tá rolando. Por que que não tá rolando? Eu deveria estar buscando planks. É o certo. Eu deveria estar buscando planks. Lizy, come on, mano. Oh, eu tô indo. Lizy. Lizy. Você deveria estar comprando essas planks. Por que que você não... Essa... What? Why? Tem rota? Não, 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 não. Deveria estar trazendo a rota do Tinkering. Pronto, agora tá correto. Agora ela tá fazendo o que tinha que fazer. Não sei. Eu devo ter mexido aqui sem... Sem ver. Alguma coisa assim nesse sentido. Não sei. Pronto, agora a Lizy tá fazendo alguma coisa. Beleza. Enfim, deixa ela trabalhando aí. O que que eu quero fazer, galera? Eu tava juntando uma grana aqui. Caramba, eu realmente esqueci de salvar, eu acho. Eu tava juntando uma grana aqui porque, primeiro, Eu quero que a gente evolua nosso status social. Segundo, eu quero abrir um novo negócio, tá? A gente tem dois Tinkering Hutts que tão funcionando maravilhosamente bem, Por enquanto. Só que tem algumas coisas que eu quero fazer. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos comprar um status social aqui do Iano, mano. Vamos comprar esse título aqui. Eu acho que vale a pena pra gente. Pum. Pronto, ok? Então, a gente tem um novo título e agora a gente pode fazer um monte de tranqueiras a mais aqui, certo? E, principalmente, a gente pode ter um negócio a mais, que era o que eu queria aqui nesse momento. E na parte de Handcraft, a gente pode ir pra nível 2 agora. A gente pode colocar nosso negócio nível 2, produzir coisas diferentes. Nesse caso aqui, bracelete de Cooper. Nós podemos fazer torchas. Não sei pra que exatamente serve. E nós podemos fazer escudo de madeira, tá bom? Então, bem interessante. A gente quer fazer isso aqui. E eu também, galera, gostaria de começar a habilitar outro negócio. Por exemplo, o Crude Craftsman ali. Que é um negócio um pouquinho diferente do que a gente já tá fazendo aqui, certo? Nós podemos ir com potter e coisas desse tipo. Só que eu vi que já tem potter aqui na região. Então, por isso que eu não vou com potter. Por isso que eu não vou trabalhar com barro, né? A gente vai trabalhar aqui com esse outro Crude Craftsman aqui. Eu acho que faz mais sentido, certo? Por enquanto, a gente não tem influência pra liberar outra... Outro tipo aqui de negócio. Então, por enquanto, tá tranquilo. Deixa eu habilitar isso aqui, nível 2. A gente vai ver o que a gente vai fazer. Deixa eu evoluir esses caras aqui também, galera. Tem uma galera que evoluiu. Quem foi? Foi você, né? Ok? Você aumenta a sua destreza. Trabalhar mais rápido. Você aumenta a destreza. Nossa, meu Deus. Você é horrível de destreza. Trabalhar mais rápido, certo? Certo. E agora, deixa eu ver se aqui também tem alguém que evoluiu. A gente não evoluiu ele. Não, todo mundo evoluiu. Perfeito, ok. Então, deixa a galera trabalhar aí. Só que aqui agora, galera, é o seguinte. A gente tem condições de fazer coisas novas, tá vendo? Então, faz Cooper Bracelet aí. Faz sentido. Você pode sempre fazer... Cara, quanto que gasta Cooper Bracelet, né? E quanto tempo também. Isso é importante. 20 segundos, ok. 20 segundos. 20 segundos. Vende por um belo dinheiro e gasta três Cooper Or. Tá bom. Então, faz... Faz de um em um aqui, certo? Adiciona de um em um aqui. Isso aqui faz o quê? Gasta dois Pine Planks e dois Cooper. Uau. Isso aqui... Isso aqui é complicado. Faz um aí também. Perfeito. E daí tem a Torxinha aqui. O que a Torxinha gasta, galera? Deixa eu até ver aqui. A Torxinha gasta três Pine Planks, ok? A Torxinha parece ser tranquilo. Só que é essa quantidade que a gente vai ter que aumentar, né? Faz dez Pine Planks, depois faz o resto. Porque senão não vai dar pra fazer o que a gente precisa fazer, certo? Bom, deixa nessa ordem aí. Aqui não muda nada. Ele vai continuar comprando, trazendo as coisas do jeito que tá. A diferença aqui no Storage, galera. A gente... Aliás, Front Storage. Ah. Tá. Tá. A gente pode aumentar ali o Front Storage depois. Depois a gente aumenta. Vou passar isso aqui tudo pra 110%. Não faz sentido vender no mesmo preço, certo? Não faz sentido. E aqui no Storage, nós queremos manter uma certa quantidade, né? Por exemplo... Dois Wooden Shields. Dois Cooper Bracelets. E duas Torxas, talvez. Certo? Certo. Deixa aí. Tranquilo. O que aconteceu? Dinastia comprou um novo título, ok? O que que tá rolando aqui? Ah. Uma cidade aliada está sendo levada para o feudo, o que? Deixa eu entender isso aqui, galera. Um segundo. Ok. Isso aqui é um chamado pra guerra mesmo, galera. Literalmente chamado pra guerra. Isso aqui não nos interessa, né? Nosso personagem, ele não tem trait nenhum de guerra. É melhor deixar ele quietinho aí, senão vai dar ruim. Talvez a nossa esposa... Mas ela tá grávida, né, cara? Ela tá grávida. Ela é bem melhor pra guerra do que eu. Inclusive, ela tem muito mais percepção do que é muita coisa. Ela tem um Strength decente. Tem a Ability to Learn bem decente, bem legal, né? Não influenciei nada na guerra, mas tem. Seria só equipar ela. Mas, enfim, né? Deixei. Então tá bom. Esse cara aqui, então, tá feito, né? Tá feito. E agora, galera, aqui nós vamos ter que mexer também, olha só. Vamos ter que mexer também. Eu poderia colocar aqui só Cooper Brasslet. Faz de um em um aí. E aqui também eu vou colocar pra fazer de... Pode fazer de um... De cinco pra um. Oh, crap. Oh, crap. Eu sei. Primeiro você, certo? Beleza, ok. Então, em teoria, isso aqui precisa só de Cooper. Com tudo, com tudo, se a gente quiser fazer, por exemplo, Wooden Shield, a gente não precisar de Pine Planks. Se a gente precisar de Pine Planks, a gente tem que comprar madeira e fazer Planks. Então, eu não sei, não estou certo se a gente quer fazer Pine Planks aqui por enquanto ou não. Justamente pra não ter que mudar nossa rota aqui por enquanto, né? A gente já vai ter que mudar um pouquinho, porque ele vai ter que começar a vender os Cooper. Mas já já a gente faz isso. Beleza? Beleza. Cooper... Aqui. Deixa eu desabilitar isso aqui. Eu quero manter pelo menos... Dois aqui, certo? Pelo menos dois. Beleza. Deixa eu ir mantendo dois. E... A outra coisinha que eu quero fazer é no Front Storage. Aí já está colocando ali automático, né? Beleza. Coloca isso aqui de 110%, certo? Certo. Então, isso aqui está ok. E aqui, galera, a gente vai editar essa rota. Porque esse cara aqui também, ele vai pegar isso aqui. E aqui, ele vai vender isso aqui, certo? Ops. Eu quero mexer na quantidade. Tem. Aqui. Vende tudo. Perfeito. Acho que está perfeito. Certo? Certo. Ok? Deixa eu só ver uma coisa. O que a gente tem que estocar? É, a gente não tem... Ah... A gente vai ter que mexer um pouquinho nessa rota. Está faltando matéria-prima, galera. Está faltando matéria-prima. Deixa eu começar a comprar de 10 em 10 aqui. Realmente está faltando matéria-prima. Vou começar a comprar de 10 em 10. Beleza? Beleza. Salva aí. Salvou. Ok? Confirma. E está ótimo. Tranquilo? Tranquilo. Então, deixa esse cara fazendo aí o transporte dele por enquanto. Tá. E agora, galera... Perdão. É hora da gente começar a habilitar coisas aqui. Primeira coisa, antes da gente abrir outro negócio... Eu quero vir aqui. Eu quero... Por que você não consegue fazer? Você não tem pineplanks. Está acabando a madeira, né? Esse cara não está conseguindo trazer madeira na velocidade certa. Talvez a gente precise de outro transportador aqui. Eu quero vir aqui nos addons. Vamos comprar outro transportador aqui. Habilitar aqui mais um transporte. Mais uma pessoa para ficar transportando as coisas. Tranquilo. Segurança. Talvez condição do lugar também não seja uma má ideia, já que agora está nevando. E a neve vai destruindo o lugar. Tem isso dentro do jogo, tá, galera? Ahn... Customer satisfaction não me interessa muito. Storage space não... Ok. Front... Muito caro, hein? Meu Deus. Não agora, por favor. Vou contratar mais um transportador aqui, por favor. Contrata aí. Contratado com sucesso. E... Por enquanto ele não está fazendo nada, mas daqui a pouco ele vai fazer. Certo? Certo. É isso. Você evoluiu? Boa. Boa. O que eu vou fazer é colocar mais inteligência nele, porque faz sentido. E... Oportunidade de comércio. Mas infelizmente a gente não consegue ir lá, né? Tem que mandar alguém. Ahn... A gente quer mandar alguém nesse caso? Acho que não, galera. Vamos dar uma segurada aí. Depois a gente vai começar a trabalhar um pouquinho melhor com esse negócio. Aqui no nível 3 também. Talvez mais um transportador aqui no automático. Coloca esse aqui no automático também pra gente fazer de tudo. Não é uma má ideia. Não é uma má ideia. Ahn... A gente vai fazer isso. Vamos fazer um aqui. Beleza. Vamos fazer um aqui. Beleza. Esse cara aqui a gente coloca... No storage rule. Ok? E... Aqui no addon eu queria... Habilitar pra mais um trabalhador. Consigo? Não, trabalhador não. Perdão. Mais um transporter. Mais um transporter. Ok. E daí a gente quer contratar esse transporter. Contrata aí. Nossa, meu Deus. Acabou o dinheiro, né? Vamos evoluir esse cara. Esse cara vai ter mais destreza. Porque ele é transporter. Certo? Tá feito. Ahn... E a sua regra vai ser essa regra aqui. Certo? Essa regra aqui. Certo? Beleza. Agora tá todo mundo no automático. Então deixa eles automaticamente comprando as coisas. Só que eu tenho que fazer o storage agora. Ahn... Cooper... Eu não quero exatamente manter alguma coisa. Eu também não quero comprar. Então você não vai comprar isso aqui. E nem vender. Calderons. Calderons. Vocês podem vender. Se eu quero manter no máximo 5 aqui. Certo? Exato. Pine Planks. Nós podemos vender também. Mas eu quero manter sempre 10 aqui. Por favor. Certo? Ahn... Pine Planks. Ahn... Tá ok. Tá ok. Isso aqui você pode comprar. Cara, isso aqui a gente pode manter 20, tá? Pode manter 20. Sempre 20 ali. Ahn... Wooden Shield. Nós vamos manter 2. Mas eu quero olhar. Eu quero vender isso aqui. 2 também. E Torx as 2 também. Certo? Certo. Beleza. Então essa configuração aqui tá tranquila. Por enquanto. Isso aqui é o mínimo, né? Minimum storage. Eu não tô olhando pra comprar nem nada. Então isso aqui não faz diferença. Certo? Certo. Esses caras tão no automático. Tão no automático. Beleza. A gente precisa de grana? Precisa de grana. Pra quê que a gente precisa de grana? Pra aumentar o front storage aqui. Deixa eu colocar tudo aqui em 110%. 10%. 10%. 110%. E 110%. Perfeito? Perfeito. Então faz de tudo aí também. Porque faz sentido. A gente tem que aproveitar. Vacant Office. Eu posso me candidatar? Posso? Já posso? Eu posso me candidatar. Não acredito. Sério? Esse cargo aqui é pra quê? Conselho do guardião. Conselho da guarda. É isso? O que que esse cargo faz? Protegir os conselheiros. Estão sendo julgados. Os julgamentos. Isso aqui é o quê? O guardião do portão. Ele vai vigiar. O portão da cidade. Ele sabe que... Sabe quem tá entrando e sa... E onde? Quem entrou e pra onde ele vai. Acho que é mais ou menos isso que ele quis dizer aqui. Quando e como eles entraram nos portões da cidade. Pelo menos eles deveriam saber. Tá. Tem um candidato aqui. O cara é nível 10. Eu não acho que a gente consiga concorrer e ganhar isso aqui. Mas... Como ter um job desse aqui é muito interessante, galera. Eu acho que eu vou me candidatar. Por que que é interessante? Você ganha dinheiro. E além do dinheiro, você ganha muita influência. Tá vendo? Essa influência aí vai valer muito a pena pra gente. Então... Eu vou me candidatar. Não acho que a gente vai ganhar, galera. Não acho, tá? Eu vou me candidatar aqui simplesmente porque... Poder colocar minha mulher, né? Eu não posso. Deve clicar em mim já. Ah, eu não posso. Por que? 2 horas da manhã e tudo bem. Não tem eleição pra esse... What? Zoou, né? Bom, whatever. Opa! Pera aqui. Isso aqui me interessa. Deixa eu até diminuir a velocidade aqui. Me interessa muito. O que que tá rolando? Vou diminuir o som? Não, né? O que que tá rolando? Guild of Craftsman. Coz notória. I'm confused. Equipado com esses Craftsmans. A Guild of Craftsmans vai chamar... Vai ouvir a sua chamada. Eles querem fazer a travessia. Por favor, se reporte ao mestre do arsenal até 1403, às 14h10. Cara, definitivamente queremos participar disso aqui, tá? Deixa eu achar o arsenal aqui. Eu já volto com vocês. Aqui, galera. O arsenal tá aqui. Deixa eu pegar meu personagem. Eu quero que você venha pra cá, por favor. Let's go. Aumentar a velocidade. Deixa o meu carinha vir aqui. Ocorrendo, certo? Cara, eu preciso comprar um cavalo. Sério. Eu preciso comprar um cavalo. Não dá mais, não. Preciso comprar um cavalo. Eu vou abrir meu segundo negócio primeiro. E depois a gente vai comprar um cavalo. Ah, inclusive... Eu acho que a gente não habilitou, né? Cara, por que que eu não posso... Me candidatar pra essa vaga? Ah, eu tenho que ser citizen. Tá bom, isso explica. Deixa eu ir pra lá, então, galera. Ah, ok. Vamos chegar lá. Tô respeitado? Sério? Ou se eu sou respeitado? Então, garota... Nossa, eu resgatei essa garota. E a galera do distrito achou que eu fui heróico. Tá bom, né? Obrigado. A guerra acabou. Né? Vamos tratar de paz. Beleza. Vamos lá no arsenal e vamos nos registrar aqui pra guilda mercadora, tá, galera? Pra guilda de craftsman. Vai ser interessante pra gente. Ok, cheguei aqui. Vamos conversar com ela. O que que eu fiz? O que que eu fiz, gente? Meu Deus. Meu Deus. Vamos conversar com ela. Eu diminuo a velocidade. Eu quero guilda de craftsman. E falar que ela tá se preparando aí pra travessia. Ninguém pode ir. Nem eu que sou líder da minha dinastia posso ir. E nem minha mulher, porque ela tá grávida. Certo? Então já era. Mais uma oportunidade que a gente perde, né? A vida. Tá bom, ok. Deixa eu vir aqui. Deixa eu... Os pãos a... Trabalho do meu cara aqui. Deixa ele vir trabalhar. Ai, isso, olha, isso. Certo? Certo. Deixa eu ver como é que tá aqui. Se não tá produzindo isso aqui, por quê? Tô bloqueada a produção daquilo ali. Por algum motivo. Agora tá comprando as tranqueiras aí. Tá, vocês deveriam tá comprando tranqueira pra fazer madeira, certo? Fazer planks. Pronto, trouxeram ali as tranqueiras dos planks, certo? E aí? Acho que a gente vai fazer até porque a gente tem feito algumas coisinhas aqui, tá vendo, galera? Aqui embaixo. Então isso, menos mal. Eu preciso habilitar um addon aqui de front storage. Front storage slots, tá vendo? É milão, mas eu acho que vale a pena. Porque daí a gente consegue colocar mais coisas aqui, tá vendo, galera? Então, o que eu gostaria de colocar aqui... Seria justamente o buckler. Faz sentido. E... Isso aqui? Pode ser. Pode ser. É? Uh... Isso aqui é ruim. Sabe por quê? Tá... Tá nevando muito forte agora. E essa neve, ela pode destruir as construções, tá vendo, galera? Existe um addon aqui que é justamente fortificar as construções, mas custa quentão, tá? Então vamos deixar entrar uma grana aqui pra gente evoluir isso. Ah, galera. Acho que uma coisa que eu não tinha mostrado pra vocês é que a gente teve mais uma filha, tá? A Sofia aqui, ó. Que é uma filha, inclusive, bem bacana aqui com os status dela, tá vendo? Basicamente a gente não consegue mandar eles pra escola. Acho que eles nem tão na idade de mandar pra escola. A Sofia tem zero anos. O Klaus, o Aka aqui, tem um. Nós queremos educar todos os nossos personagens. Custa cinco mil, se eu não me engano, pra educar cada um. Contudo, a gente tem que ter um certo nível social ali também que a gente não tem, que é justamente o nível de viver lá dentro da cidade, tá bom, galera? E, galera, é isso. Encerrar esse episódio aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aquele like. Deixem nos comentários o que vocês acham que a gente deveria estar fazendo. Tá nevando pra caramba. Nossas construções estão sofrendo. Talvez a gente tenha que reparar as construções. Sim. Isso é uma coisa aqui dentro do jogo. Não evoluímos muito. Eu queria ter aberto outro negócio, mas pelo menos a gente colocou os nossos negócios, né? Trouxe novas produções, aumentou os espaços, contratou mais funcionários, mexemos nas rotas. Fizemos bastante coisa, bastante micro-gerenciamento que a gente precisava fazer. E, sinceramente, agora, no próximo episódio, a gente vai abrir o próximo negócio e daí tentar ir subindo na escala social aqui, né, galera? Vamos ver o que vai dar aqui. Inclusive, deixa eu fazer uma coisa, não vou esquecer. A mulher aqui não tá trabalhando? Na real, ela tá. É porque demora mesmo, né? Ela tá indo lá do outro lado do universo justamente pra falar. Galera, bora aí, vamos. Buffa aí, pô. Trabalha direito. Enfim, é isso. Mas, por exemplo, vocês estão comigo. Um abraço do Aki e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.